Este trabalho trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cujo tema é Efeitos da Fisioterapia na Funcionalidade de Pacientes Portadores de Esclerose Múltipla. Autores Samira, Jean Lucas, Nicole, João Vitor, Andressa e como orientadora a doutora Raquel Magalhães, ambos do Centro Universitário Cristos. A esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa autoimune que acomete cerca de 20,5 milhões de pessoas no mundo. Em média no Brasil, pacientes com esclerose múltipla gastam 100 mil reais por ano para o tratamento da doença, sendo considerado um problema de saúde pública no país. Na esclerose múltipla, a bainha de mealina responsável pelo suporte de velocidade do impulso nervoso é acometida, alterando a funcionalidade do indivíduo, causando sintomas como fadiga, fraqueza muscular e redução de equilíbrio. Nos tratamentos são utilizados recursos farmacológicos, porém intervenções fisioterapêuticas têm se apresentado bastante relevantes. O objetivo deste trabalho é descrever a partir da literatura os efeitos de tratamentos fisioterapêuticos para a esclerose múltipla. Para a metodologia desta revisão integrativa da literatura, foram utilizadas as bases de dados das plataformas Pedro, BVS e PubMed em outubro de 2024. Os descritores foram esclerose múltipla, fisioterapia e status funcional. Foram desclassificados artigos indisponíveis na íntegra, indexações duplicadas, estudos com pacientes pediátricos, revisões de literatura, teses, dissertações, relatos de caso e artigos em que não houve participação da fisioterapia. Por fim, foram 284 artigos identificados, 275 artigos excluídos e 9 artigos incluídos. Os estudos analisados demonstraram muitos benefícios vinculados a tratamentos fisioterapêuticos. Aqui estão presentes cada artigo com seus respectivos autores. O estudo utilizando o método do exesqueleto foi realizado com um grupo de 11 pessoas. Cada participante realizou 4 sessões supervisionadas de exercícios de equilíbrio. Como resultado, tiveram melhora do equilíbrio, mobilidade articular, espasticidade e qualidade de vida. No estudo sobre exercícios respiratórios e de membros superiores, a equipe comparou um grupo que recebeu treinamento físico e um que não recebeu intervenção. Teve como resultado melhora da dor física, intervidência funcional e pressão manual. O estudo sobre reflexoterapia com alongamento muscular teve como objetivo comparar com o grupo controle, cuja intervenção se tratou de massagem terapêutica. Teve como resultado redução da espasticidade e da dor muscular. No treinamento de força de membros superiores e membros inferiores associado à treino aeróbico, foram realizadas 3 sessões de exercícios associadas a uma sessão de 10 minutos de exercício aeróbico. Vendo os resultados, foi percebido melhora do equilíbrio, aumento da capacidade de deambulação, redução da fadiga e sintomas depressivos. O estudo sobre a crioterapia mostrou sua eficácia associada a exercícios de resistência. Diferenças significativas dos sintomas de depressão, melhora do estado funcional e fadiga foram percebidas nos pacientes. No estudo sobre a estimulação magnética cervical, os pesquisadores aplicaram o campo magnético sobre a intumescência cervical dos indivíduos e realizaram os devidos testes funcionais. Que resultou na melhora do equilíbrio da marcha e diminuindo o risco de quedas. No tratamento de locomoção reflexa associada à terapia e ativação do problema motor, o objetivo foi de descobrir se facilitação ou inibição properceptivas teriam influência na atividade cerebral. Os resultados foram o aumento da atividade cerebral, podendo envolver processos conectados com a ativação do movimento. O objetivo do estudo sobre o técnico foi verificar suas influências nos aspectos físicos e funcionais dos indivíduos com a esclerose múltipla. No estudo, teve como resultado uma melhora de 12 variáveis em comparação a 3 do grupo controle. Para finalizar, o artigo sobre yoga teve como objetivo analisar os efeitos da yoga em pacientes com a esclerose múltipla em comparação à fisioterapia. Não houve diferença significativa entre os grupos em termos de melhora dos sintomas da esclerose múltipla. Contudo, houve uma melhora nas atividades de vida e saúde mental e social em favor do grupo de yoga. Diante desses resultados, evidencia-se a perspectiva promissora dos efeitos da fisioterapia na funcionalidade de pacientes portadores de esclerose múltipla. Tais terapias e protocolos de exercícios usados pelos fisioterapeutas, como o tratamento de força e a reflexoterapia, melhoram a função física, cognitiva e funcional dessas pessoas. Portanto, o incentivo a novos estudos para o desenvolvimento de intervenções fisioterapêuticas deve ser reforçado, a fim de minimizar a progressão dessa patologia. Estas são as principais referências utilizadas neste trabalho. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.